Hoje As coisas velhas se passaram Tudo se fez novo E agora sou Sou cidadão Do céu Pessoas que me veem Dizem que sou louco Mas eu não posso Desanimar O labirinto Da minha história Sumiu e hoje Eu posso cantar Lindo céu Onde vamos morar Cidade de Deus O meu novo lar Como almejo Estar ali Pois alegria não terá fim Rados portões Celestiais Coisas que Deus Somente faz Maravilhoso É morar ali Pois alegria Não terá fim Hoje Hoje As coisas velhas se passaram Tudo se fez novo E agora sou Sou cidadão Do céu Pessoas que me veem Pessoas que me veem Dizem que sou louco Mas eu não terá fim Mas eu não posso Desanimar O labirinto O labirinto da minha história Sumiu e hoje eu posso cantar Vim no céu Vim no céu Onde vamos morar Cidade de Deus Cidade de Deus Cidade de Deus O meu novo lar Como almejo Estar ali Pois alegria Não terá fim Rados portões Celestiais Coisas que Deus Coisas que Deus Somente faz Maravilhoso É morar ali Pois alegria Não terá fim Não terá fim Não terá fim Não terá fim